E fala galera, beleza? Quem fala é o Marula. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Então gente, hoje eu vim trazer aqui uma novidade para vocês muito legal, beleza? O que acontece? Eu vou estar trazendo para vocês aqui uma análise completa de todos os ninjas que eu tiver com as skills ou o jutsu full. Beleza? Então, vamos lá para o vídeo. Hoje eu vou estar falando... Explicando os três jutsus e a ulti, eu vou lá para o gameplay mostrar na prática, beleza galera? Então vamos lá. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto